Três formas de aplicar as técnicas corretamente. Gente, aplicar a técnica corretamente é usar a ferramenta certa, no lugar certo e na hora certa. Já pensou se eu te der um prego e um alicate pra você pregar na parede? Vai dar um problema danaro. Talvez você até consiga pregar sem se machucar, sem tortar o prego. Mas a chance de dar errado é absurdamente grande. Gente, fica tranquilo, não vou dar aula de história. É porque eu preciso mostrar pra vocês tópico a tópico aqui. Eu disse pra vocês o que no primeiro slide? Aplicar corretamente. Então, gente, aplicar corretamente é fazer um bolo seguindo só a receita, senão ele vai mudar de sabor, não é? E quando quiser fazer bolo, mandar pra mim, fica tranquilo, hein, gente? Fica à vontade, eu adoro bolo, não é? Mas enfim, vamos lá, gente. Três formas, vamos pra primeira delas. Construindo seu próprio desejo. O que que é isso? Traduzindo, gente, não existe milagre. Milagre, quem faz somos nós. Qualquer milagre que tenha acontecido desde que o mundo é mundo, foi criado por pessoas. A pessoa creu, acreditou, e aí o milagre aconteceu. Não tem outro jeito, de outra forma não acontece. Se você não, internamente, crer que você pode, que você consegue, você não vai conseguir. Então, o milagre, quem faz é você. E aí, gente, por que que eu uso esse termo milagre? Né? Desejo, milagre. Porque é o seguinte, as pessoas, elas vêm pra lei da atração, algumas pra aprender, pra aplicar, outras vêm porque já estão no desespero. E aí, se fosse o caso, era. Essa é a notícia boa. Sou o cara bom com o vivo dando boa notícia, tá vendo? Era. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo depende do nosso pensamento. Nada vem de fora pra dentro. Tudo vem de dentro pra fora. Enquanto a pessoa, assim, vamos dar um exemplo de um religioso. Enquanto ela for lá na igreja, ou no templo, ou não sei onde, ah, resolve isso pra mim, eu vou... Não vai. Enquanto ela não for lá pedir pra ele dar iluminação, insights de caminhos, de, poxa, vou ajudar ela a fazer a parte dela, agora sentada esperando o que espera sempre, aguarda, não adianta. Você precisa crer, aceitar que qualquer coisa, qualquer coisa, até as que você pediu a Deus, não vão rolar se elas não estiverem dentro de você. Mudar suas atitudes é fundamental. O bolo, pra mudar de sabor, tem que fazer diferente. Então você tem que sair da sua zona de conforto. As pessoas acham que vêm pra lei da atração, não vão fazer nada, só vão dizer lá, aplicar a técnica do espelho, eu te amo, do sim, as técnicas do Carlos ou de alguém, e vai resolver. Não, não, não. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa escolher se você quer continuar do jeito que está ou se você quer melhorar. Igualzinho dá igualzinho. Como assim, professor? Se você continuar com as mesmas atitudes hoje, não tem jeito. Amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a seis meses, vai estar do mesmo jeito. E outra coisa. Três, definir claramente seus objetivos. A pessoa faz duas coisas erradas ao mesmo tempo. Desculpa se é seu caso, mas é isso mesmo. Aqui é aula pra correção. Então quais são as coisas erradas que ela faz ao mesmo tempo? Primeiro que ela pede alguma coisa. Aí olha só. Aí ela sim, ela pede um emprego. Ela pede pra ficar próspera. Ela pede não sei o que. Mas aí, gente, isso não tem... O que é prosperidade pra você? Pra mim é uma coisa. Pra você vai ser outra. Pra Pamela vai ser outra. E assim sucessivamente. E aí você não tem um objetivo claro do que você quer. Se eu te perguntar agora o que você não quer, você vai saber de core salteado. Vai fazer aí uma lista. Se eu pedir agora pra todo mundo dizer o que não quer, vai lotar o chat. Vai até engarrafar a internet. Sério. Porque toda... Não quero isso, não quero isso. Aí só tem mais do que não quer. Então, gente, focar o objetivo é uma coisa... É óbvio. Isso aqui não é um local de mágica. É um local de construção, ampliação e aceleração de resultados. Por quê? Porque quando você decide o que você quer, você aplica as técnicas, o universo move coisas e pessoas e cria condições e acelera o tempo de resposta. Mas desde que você dê os passos certinhos. Tá certo? Então, gente, isso aqui eu acabei de falar. E aí, outra coisa é não se importar com a situação atual. Às vezes você tá me assistindo aqui agora... Porra, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Mas aí você... Porra, mas o professor tá falando. Mas aí eu tô isso. Mas aí eu tô aquilo. Para com isso. Caramba, porra. Dá logo assim. Fala assim, ó. Tá desconstruído aqui. Você tem que ganhar uma nova. Você tem que pegar aqui, ó. Hoje, nessa live. E dizer, a partir de agora eu começo a escrever uma nova história na minha vida. Bom, eliminando as três maiores e mais perigosas crenças que existem. Etapa de aplicação. Gente, perigosa por quê? Porque ela te anula. Ela te prende. É como se pegasse... Sabe como é que ancora um barco, né? Você joga uma âncora de ferro, ela é muito mais densa que o mar. E ela, pum, vai lá pra dentro e prende o barco. É a mesma coisa, são as crenças limitantes. E aí... Pô, já vou falar de três. As mais complicadas. Quem tem ideia de quantas crenças limitantes mais ou menos existem? Professor, eu não sei não, mas eu sei que tem muita. Eu posso dizer, são milhares. Mais de mil é milhares. Mais de mil crenças limitantes. E aí, elas são tão, de certa forma, bem entranhadas na mente das pessoas, que a gente chega a criar novas. Aí elas vão se multiplicando, gente. É o que eu te falo. Energia ruim. Adora se multiplicar. Mas a boa também. É só você aplicar as técnicas certinhas e controlar isso. Então, vamos lá. Primeiramente, as três piores, hereditárias, sociais e pessoais. As hereditárias são aquelas crenças familiares. Você nasceu numa situação, não vou dizer boa ou ruim, mas aí as pessoas dizem, não, você é isso aqui. Não, você não pode isso porque você é isso aqui. E é isso aqui, gente. É o que cada um sabe de sua vida. Eu não sou de me introverter na vida de vocês. Eu sou de levantar você. Só dizer pra você, você é o cara, é a cara, me dá a mão. Vem comigo que é sucesso, gente. Não tem jeito, não. Eu sou assim mesmo, eu sou chato. Quem tá aí no meu treinamento agora sabe. Eu não sei, eu não gosto de mais ou menos. Comigo é isso, vamos, vamos botar pra cima. Vamos fazer, vamos acontecer. Mas tá todo mundo contra, perderam. Podiam ter ficado a favor, escolheram ficar contra. Eu só lamento. Eu sou assim. É por isso que eu conquisto, sigo conquistando. Sociais, ó. E aí a mídia também tem muita culpa. A mídia tem muita culpa? Eu acho que não. A culpa é de quem aceita, mas é fogo. Eu sei que é difícil. Eu também, antes da lei da atração, ninguém nasce sabendo, né, gente? Então, a mídia também. Aí a mídia mostra lá o corpo, o cabelo, a cor não sei de quê. Porque se eu não tiver aquilo ali, eu tô fora, eu não sou bonita, eu não vou ser azarada, eu não vou ser desejada, eu não vou arrumar emprego, eu não vou arrumar namorada, eu não vou arrumar namorada, e sei lá mais o quê. Então, ó, crenças da sociedade e da mídia são as chamadas crenças sociais. Gente, isso aqui é perigoso demais, porque se você aceita um negócio desse aqui, você absorve. E aí a gente vai pras crenças pessoais. Essas são... Essas são... Pô, posso falar outro palavrão? Não, né? Essas são F. São poda, né? Com PH, pra ficar mais leve. Essas são poda, hein? Gente, você mesmo que cria. Essa é danada. Você quer chegar num lugar, mas antes você cria uma muralha, pra você ter que pular o muro. Aí se for muito alto, você vai ter que quebrar o muro, furar. Aí fica perdendo tempo e não sai do lugar. Então, criar isso aqui é muito perigoso. Isso aqui, gente, Platão avisava lá em 485 antes de Cristo, tá bom? Gente, é... Tudo é criação sua. Então, assim, eu não vou conseguir contigo mesmo. É sua escolha. Agora, se disser que não vai, não vai mesmo, não. Qual é a melhor técnica para eliminar essas vilãs? Vilãs, vilãs, né? Aquela pessoa ruim, aquela pessoa da novela que todo mundo quer que morra, no filme, isso, aquela pessoa que não fica com raiva. Então, qual é a melhor técnica pra gente eliminar essas coisas que, gente, todo mundo, todo mundo já teve isso? Chega até a perder a voz. Vírgula aí, vamos embora pra frente, e aí a gente vai lá. Aplicando na hora certa. Bom, qual é a hora certa de aplicar as técnicas? Pergunta altamente recorrente. Todos os dias, várias, várias pessoas, alunos, seguidores. Professor, qual é a hora certa de aplicar a técnica? Bem, primeiramente, momentos favoráveis. Pronto. Vamos lá dar uma debulhada nisso pro pessoal entender. Você tá, vamos supor, agora sei que você tá felicíssimo aqui comigo, isso eu tenho certeza. Não é? Senão vai ter que passar, ficar a partir de agora. Mas a pessoa tá num dia que ela tá, porra, tudo, as portas fechadas, tudo dando errado, aí ela vai aplicar a técnica. Como? Como a energia toda é negativa. Melhor nesse dia não fazer nada, ficar na boia, relaxa, respira, anda descalço. Quando você tiver certeza do seu alvo, como é que você dá um tiro, tiro de arco e flecha, tá bom, gente? Se você não sabe pra onde vai acertar, você vai acertar um prato, um troço, não pode, você tem que saber como é que eu vou aplicar uma técnica pra conseguir alguma coisa que eu não sei. Me diz aí, como é que funciona isso? Professor, vou aplicar a técnica, mas qual é o meu desejo? Aí ela, ah, aí não sabe, ah, se vier isso aqui, tá bom, qualquer... não é a lei da atração. Lei da atração é como se fosse o lego, aquele brinquedo que você vai encaixando, né, fazendo aí as formas, e a forma quem dá é você. E aí, quando os legos vão aparecer mais, é o universo que vai fazer, mas você tem que fazer a sua parte. ter certeza do alvo pra aplicar na hora certa faz parte do controle. Não é aplicar na hora errada, na hora que tá... na hora que tô... Não, calma, sossega. E saber qual é o alvo da aplicação da técnica, não sair pegando um troço e atirando pra tudo quanto é lado. Você tem que saber onde você vai acertar, o que você quer acertar. Então, isso é quando você tiver a certeza do alvo. E aqui, gente, por quanto tempo aplicar as técnicas? Também pergunta de altíssima recorrência. Gente, quanto tempo aplicar? A questão não é o tempo. Você pode aplicar 30 segundos, você pode aplicar um minuto, você pode aplicar três vezes por dia, cinco. Depende, isso vai de cada um. Bom, deixa eu me usar como exemplo. Eu vivo aplicando técnicas. Eu vou dormir, eu faço o meu mantra noturno, que é poderosíssimo. Tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo aqui no canal, mas é muito bom. É muito bom. É muito poderoso. Todos os dias, sem exceção, eu faço. Olha aí, é fácil, fácil, fácil. É um minuto, nem isso. E dá muito, muito resultado. Muito resultado, gente, eu faço todo dia. Todo dia, quem me conhece sabe, eu vivo pela lei da atração. Tá certo? Então, um mantra bem feito, todos os dias. Beleza. Aí eu acordo de manhã, completo o mantrazinho, que você vai entender que de manhã tem um complementozinho, é só você ver o vídeo aqui no canal. Aí eu vou pro espelho. Sabe como é quando a gente acorda, né? Eu, por exemplo, acordo lindo. Pô, espetacular, e você também. Aí eu já começo na técnica do espelho. Parabéns pelo dia maravilhoso, parabéns pelas conquistas, parabéns pela solução dos problemas, porque eles vão aparecer, só que, ó, a gente enfrenta, eles saem correndo, não pode esconder deles. Então, já começa com a técnica do espelho. Eu venho andando pro meu escritório, pro meu estúdio, pra preparar as aulas de vocês, pra preparar as aposteiras, pra preparar textos, pra preparar script de vídeo, pra gravar pro YouTube, pra fazer live. Eu venho vendo árvores, dando uma de doida, aí eu venho aplicando a técnica do eu te amo, do sim. Então, eu vivo pela lei da atração. Então, por quanto tempo aplicar, é o tempo que você achar necessário. Não é aplicando dez vezes, que vai resolver. Uma martelada bendada é suficiente, eu não preciso dar dez. Gente, até a próxima quarta-feira, que vocês tenham uma semana de muitos, muitos resultados, muitas conquistas, que vocês venham quarta-feira que vem, muito mais empoderados, muito mais dispostos, e tragam mais coisas pra gente resolver aqui ao vivo, porque eu digo, ninguém pode entrar na minha live e sair do mesmo jeito. E acabou. Um beijo no coração, foco, fé, em muitos resultados.